Alô pessoal, ligado aqui na rede de hoje, vamos falar nesta edição do Engrenagem da Manuel Adega, já já! Oferecimento Cicobi Copacred Então, nesta edição vamos falar, destacar Manuel Adega, que é uma empresa nova em patrocínio de um publicitário, o Diogo Ferreira, já chegou forte e já inclusive pensando na montagem de franquias. Então, isso é muito bom. Vamos conversar com o Diogo para que ele fale desse trabalho, desse crescimento e também, claro, a Copacred, que ela viabilizou tudo isso que o Diogo vai falar agora. A gente sabe que você trabalha ainda como publicitário, mas tinha essa queda principalmente para o vinho, você e sua esposa, e resolveram montar essa loja aqui. Isso mesmo, Luiz. Paixão, eram nossas bebidas como casal, e resolvemos empreender no mundo do vinho exatamente por saber dessa magnitude que tem. E era começar uma loja, nem loja, a gente começou como showroom, uma delivery, que foi bem no meio da pandemia. E você sabe quando os clientes vão te cutucando, vão querendo saber onde que é, como que faz, e foi crescendo, e foi muito rápido. A Michelle ficou morrendo de medo quando chegaram as primeiras caixas de vinho, e ela falou, ah, como é que faz para vender isso? Mas rapidinho a gente conseguiu, com a marca já da Vinhos Manoidega, sair bastante através de delivery de showroom. E foi exatamente no momento ápice, assim, da forma que a pandemia foi se aliviando, que começou a ter os contatos, os eventos nos aproximaram de ter um projeto grande igual esse aqui que vocês hoje estão presentes. E hoje você trabalha com vinhos de várias nacionalidades aqui, né? É, a gente trabalha, vamos dizer assim, a gente roda, a gente roda o mundo sem sair do lugar. Nós temos aí Argentina, Chile, Portugal, você já esteve em Portugal, sabe das belezas dos vinhos portugueses. Nós falamos muito de Espanha, aumentou muito a questão da Espanha, tem muita similaridade conosco também. Então assim, dá para rodar bastante o mundo sem sair do lugar aqui na Manoidega. Em relação aos clientes, qual a preferência deles, assim, maior? Porque é lógico que cada um prefere um tipo, um vinho da Espanha, um de Portugal, da Argentina, mas qual a preferência geral? Eu costumo falar que os vinhos próximos de nós aqui, eles têm muito o nosso paladar, principalmente os chilenos e os argentinos, que têm um pouco da nossa leveza, a forma, as culinárias são equipares. Os vinhos, eles costumam, a gente chama, né, de harmonizar, que é quando você realmente combina a comida com a bebida. Isso daí, né, os argentinos, nossas parrilhas, né, os chilenos também, com as comidas com os frutos do mar. Então isso daí, como é muito equipado à nossa culinária, são os vinhos que mais agradam. Mas os portugueses, pela forma fácil de se beber, nós temos alguns rotos icônicos que são até os mais vendidos da casa, né? Nosso perereca do monte, que você já teve a oportunidade, né, nos deu a honra... Aliás, tem três tipos, né? Nos deu a honra de experimentar o perereca do monte branco, tinto e rosê. Você comprou uma máquina, colocou uma máquina aqui, que aliás, ela é exclusiva aqui na região, porque a pessoa degusta o vinho que queira sem precisar de comprar a garrafa, né? É isso aí, né, até pelo motivo da visita, isso aí nós podemos pôr na conta da Cova Cred, né? Que se daí, se não fosse o Pronamp, se não fosse as linhas de crédito todas que nós conseguimos na época, não tiraríamos isso aqui do papel. Eu falo com todo orgulho, a minha esposa compartilha também, porque falta aquele torque, falta aquele capital. E foi exatamente com esse apoio, com esse estudo de casa, que a gente conseguiu dar aquela alavancada, inauguramos e trouxemos essa máquina, a Wine Station, ela é 100% importada, ela fica no Napa Valley, na Califórnia. Então, assim, o processo de importação, valor, custo, isso agregou demais, mas graças a esse incentivo, né? Agora, nisso é bom porque você traz o cliente aqui, né? Ele não precisa comprar e levar pra casa. Não, a Wine Station, ela tem exatamente essa proposta, de você poder ter uma simples experiência, de conhecer ali, através de uma degustação, o seu tipo de paladar, o que você gosta mais, ou, quero tomar uma taça, sem compromisso, quero simplesmente adquirir ali, né, aquele momento, né, de bem-estar, através de uma pequena dosagem, ela também nos proporciona. Então, você conhece, né, quatro rótulos, que ela fica condicionada, bonitinha, ali, do jeito que o vinho precisa, já no clima certo, pelo gás argônico, sem perecer, sem você perder a qualidade da bebida, e você tem essas mini doses pra já conhecer o mundo. E cada bico sai uma marca, né, não tem nada, não mistura, não tem? A gente faz questão de deixar sempre rótulos, que a gente chama de rótulos icônicos, né? Nós temos ali, né, um clássico da Espanha, nós temos a Argentina. Então, assim, esses países a gente gosta de separar, até pra você realmente conhecer um pouco o paladar do cliente. E muitas vezes experimentam, passam a mão na garrafa, e falam assim, não, é isso aqui mesmo, gostei, vou levar. Agora, outra coisa, você, além do vinho, vende também o chocolate. Ô, Luiz, a gente, nós somos da terra do café do sensorial, não é isso? Então, a gente adora combinar, né, e a gente falou de harmonização. Então, o chocolate com vinho, ele tem tudo a ver, a linha Mago, a linha, um parceiraço nosso, vizinho, lá em Gandu, na Bahia, a produção. Então, um vinho, um chocolate super clássico mesmo, indicação geográfica, IGT. Nós temos aí o nosso café, que a gente tem o Drip Coffee, que a gente oferece mais pra experiência do cliente levar pra casa. Então, assim, não tem como a gente não falar de vinho sem falar de café, né? Porque nós estamos aqui bem na região. Por isso que até o nosso, dando um spoiler, a nossa linha agora, né, o nosso projeto de franchise, as franquias, né, Vinhos Manoel Adega, exatamente pra fazer esse trabalho em cada cantinho aí do Brasil. A Adega pegou em patrocínio? Porque é uma novidade, né? Demora um pouco, principalmente por ser novidade, não só em tempo de empreendimento, mas novidade da bebida. Porque, assim, o vinho, ele é muito pouco consumido. Nós estamos falando de um quarto do país que consome vinho realmente constantemente. Então, aqui em patrocínio, um pouco da facilidade, né, ou até grande, vamos dizer assim, é porque nós temos produtores de café, nós já vivemos do ecossistema do café que tem sensorial. Então, o pessoal começa a provar uma bebida sem açúcar, tem mais espaço. Então, assim, pra nós aqui foi excelente. Hoje a gente só tem a agradecer aos nossos clientes, a todos que participam conosco aqui, né, há mais de, agora, há quase três anos. Então, assim, isso é fruto exatamente da nossa raiz, da nossa cidade. O que é Evolui? Ô, Luiz, ela foi a precursora de tudo. Sou publicitário por formação, né, já há 24 anos, o tempo passa, não é isso? E ela é nesse, né, nesse também, nesse mesmo endereço. Só que com a pandemia a gente mudou o formato, começou a trabalhar home office. E foi pela Evolui que nós tivemos, né, o nosso primeiro contato com o Cicobi e Copacred, porque ele era já, a gente já tinha a carência de ter um relacionamento mais próximo. Eu lembro que quando eu cheguei no Copacred, a gente ainda falou assim, ó, eu preciso de um banco que me dê atenção. E foi através da Evolui, na época. E aí a gente foi através da Evolui, por ser, por ter esse olhar, né, publicitário, que surgiu a marca Vinhos Manoadega, bem no meio da pandemia. Então, tivemos que nos redobrar, e assim aconteceu tudo. Conta pra mim um pouco, assim, o trabalho da Copacred nesse aspecto, né, da montagem da loja, dessa compra de equipamento. O que foi importante pra vocês, a presença da Copacred? A Copacred, o brinco, foi a nossa balista principal. E, nossa, né, eu brincava com a Michele, ela falava assim, ah, mas você tem certeza? Como é que a gente vai conseguir capital? Como é que a gente vai conseguir dinheiro pra tocar esse projeto? Que no papel tava bonito. Confesso que quando a gente pegava ali o projeto da Jéssica, da Arquê, ela mostrava, nossa, tá linda aí, vai transformar? Falei assim, vamos buscar. E foi muito rápido, a gente conseguiu, na época, um dos recursos através do Pronamp, com a Copacred, e isso daí foi assim, deu a guinada. Eu ainda falava assim, ó, dando certo, a gente traz a Wine Station também. E hoje, até hoje, o nosso capital de giro, que a gente faz, a nossa maquininha é 100%, o nosso Pix, hoje a gente brinca que a gente é até chato, a gente já vestiu, nós já temos a metade da camisa, a Copacred aqui, então o Cicobi já é a nossa bandeira, e queremos levar, poder indicar, igual eu te falei, pela rede de franquias da Manoel Adega, fazer esse trabalho em cada cantinho do país, porque o forte da cooperativa é isso, você não tem simplesmente uma conta, você é cooperado, você participa, você é consultado, você tem recursos diferentes do que qualquer banco, não existe. Na realidade, você é dono, né? É, é dono, né? Então, assim, você é dono, e o atendimento, eu falo que é diferente, né? Vai tentar ter um WhatsApp, um atendimento de alguma, de algum outro banco, principalmente estatal, não dá, essa é incomparável. O nosso produto empresarial, né, ele atinge a todo o público, tá? Nós temos linha de Pronamp, linha de FAMP, crédito de capital próprio. O Pronamp, por exemplo, que o Diogo falou que usou muito aqui, né? Como é que ele funciona? O Pronamp tem um fundo do governo, né? Ele tem um período de carência, hoje nós trabalhamos com um período de carência de três meses, mais 45 parcelas para pagar, certo? Onde é calculado 30% do faturamento do ano anterior do associado, para poder ser enviado para análise, para a gente poder aprovar o crédito. Há outros produtos, também, por exemplo, como a própria máquina de cartão, que ele usa aqui, e tem, assim, todo um atendimento especial, né? Até porque a Copa Credo não é banco, né? Não, nós somos uma cooperativa, e hoje a gente tem disponível as máquinas, nosso atendimento, somos nós mesmos que fazemos, não tem um atendimento central. Temos a linha de seguros, de vida, patrimonial, desconto de recebíveis, temos toda a linha da área rural, mas, nesse caso, a gente já atende diretamente a empresa. E isso fez, ganhou torque, ganhou agilidade, nos deu recurso, e nós estamos pleiteando mais outras coisas, que eu tenho certeza que vão sair com muita potência. Você falou de franchise, né? De franquia, você já começou esse trabalho? Está pronto, tem um ano, um ano e dois meses que a nossa marca foi registrada, tem decênio, ela já está apta, né? A ser utilizada, nós formatamos, através de uma consultoria de Campinas, eu sou publicitário, então eu já tinha experiência da minha bagagem como gerente de marketing na época em São José do Preto, São Paulo. E descobrimos, e assim, pela paixão, pelo resultado que nós tivemos aqui, que nós citamos, ele cabe exatamente em várias cidades, com portas até menores, acima de 50, 60 mil habitantes, para levar essa experiência. Então, queremos sim ter o prazer, daqui a uns dias te dar o spoiler, falar, já saiu a primeira, já saiu a segunda, na verdade nós já temos propostas, nós temos propostas aqui em volta, a gente quer trabalhar aqui, Araxá, Patos, Monte Carmelo, já temos propostas na mesa, para sair, já saiu o nosso cantinho, uma noa adega nas cidades. Bom, parabéns para você, Diogo, eu já te acompanhei, inclusive nós já gravamos aqui uma reportagem, né? E a gente sabe muito do seu empreendedorismo, da sua vontade, da sua força, e da sua esposa também. Então, sucesso para nós, para patrocínio, para quem admira, para quem aprecia, o vinho, o bom vinho, é bom você ter na porta de casa. Luiz, não é clichê, mas a gratidão total é nossa, a gente sabe que não é fácil, empreender hoje, principalmente no Brasil, principalmente em Minas Gerais, é um desafio gigante, então assim, não é puxação do saco, não é só questão do programa, mas a Copa Cedric Cicó, realmente fez acontecer aqui, dentro da nossa empresa, e agora estamos plantando, né? Queremos levar isso aí ao longo do país, e tenho certeza, que um brinde à saúde, não só do corpo e da alma, mas ao sucesso dos nossos negócios. É isso aí, parabéns ao Diogo, a Manoel Adega, parabéns também, a Copa Cred, né? E muito sucesso. Um abraço para você, que sempre curte aqui, o nosso engrenagem, né? O focalizado deste mês, foi da Manoel Adega, e nós voltaremos, na próxima edição, com outra novidade, com outra informação, com outra empresa de patrocínio. Obrigado, e até o próximo. Eu só queria te contar, que vale a pena conhecer o cooperativismo, um movimento financeiro e social, em que você não é cliente, é dona, e dona. Cooperativismo financeiro é assim, quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Está aí, a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copa Cred. Cicobi Copa Cred.